O Monte Azul já tem um novo treinador para a disputa da Copa Paulista. Nesta terça-feira, o clube anunciou a contratação do técnico Silvinho. Em seu currículo, ele tem um acesso com o Londrina para a Série B do Campeonato Brasileiro e foi vice-campeão paranaense dirigindo o Maringá. Na Copa Paulista, o Monte Azul fez parte do Grupo 2, que conta ainda com Francana, Barretos, Botafogo e Comercial. A estreia está agendada para o final de semana do dia 16 de junho, em casa, contra Francana. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e siga nossas redes sociais que estão na descrição. Até a próxima!